O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Varas Lumes Fishing Trip Brasil BRK Fishing Rofish Iscas Especiais Carvão Aceso Cachaçaria MIGSET C-Fishing Brasil Security Proteção Veicular Dourado Fishing EBF Pesca TB Suportes Luma Frigorífico MT Fishing Store Yama Visual Camaro Joia Imperexpo Designer em Acrílicos Loja Nório Pesca Sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast Olha aí a gente aí, mais um programa top hoje, pode se preparar Se tá ouvindo de fundir aí uns ponteadinho, hoje o programa vai ser daquele jeito que você gosta em casa Vamos porque nós pegamos a estrada viajando e tem pesqueiro novo É, o 3 coqueiros pesqueiro e lanchonete que nem abriu ainda, só em outubro E nós vamos conferir lá porque agora é só reservada com as gravações do Pesca Show Esticamos a linha com o meu parceiro Mancha, Marquinho, toda a turma na Miguel Zal da MIGSETE Foi top demais E ainda, nossa Expedição Goiás, correndo trecho lá em Campo Limpo de Goiás No Paraíso Verde Pesca e Lazer Cada monstro na ponta da Anzol Mas peraí, é o que eu falei, está ouvindo esse ponteadinho, calma Porque ela tá aqui ao vivo no estúdio Personalidade indiscutível O Professorado da Viola, a excelência Daqui a pouquinho depois da vinheta, nós temos ainda a Adriana Farias aqui Aguenta, solta a vinheta, Jotinha Tchau, tchau Tchau, tchau Porque eu tô recebendo minha amiga violeira Ela tem história demais, com todo o respeito e personalidade A mulher mais violeira do Brasil Adriana Farias, seja bem-vinda Eita, coisa boa, tá aqui gente E para a lana um azul bonito, hein? Só no para a lana No vinho É, às vezes o para a lana, às vezes o cara andar, viu? São os meus parceiros aí que é a firmeza total Aliás, você sempre tá muito bem vestida, tá chique Você tem um estilo, né? Personalidade Verdade, faz um tempinho já que a gente gosta desse tipo de coisa Então a gente vai aprendendo um pouquinho Só um pouquinho Cinco e seis anos na estrada Algumas decadazinhas, né? Já, bastante E eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho 51 anos, rapaz Você nem sabe Ninguém crê num negócio desse Menina ainda, com cara de menina Comecei com nove anos, então bota a estrada aí, né? Como é que foi essa pegada? Poxa, eu vou pegar essa viola aqui com nove anos assim Já foi embalada ou não? Não, na verdade assim Com nove anos eu gostava muito já do estilo Não me pergunte porquê Eu acho que é mais por causa da minha mãe mesmo, né? Que minha mãe botava o Zé Bete no último volume pra acordar nós, né? Acorda, acorda! Acorda! Joga água nele! A bacia d'água lá E aí assim, acho que começou a entranhar mesmo de alguma forma isso Mas reuniões de finais de semana assim Também tinha uns tios meus que gostavam muito de Demônios da Garoa Então vinha um negócio meio assim, né? Nesse lance aí Mas quando eu vi meu tio e minha tia cantando Que eu fui numa reunião deles E vi uma roda de viola Teve até uma folia de reis e tudo mais Folia de reis, hein? Eu entrei na sala Eles estavam cantando cascatinhana Aí o negócio falou Eu falei, gente, é isso que eu quero É isso que eu preciso E ele tava com uma viola na mão Só que nessa época era muito difícil, gente Achar viola Não era uma coisa muito simples assim, sabe? Você até posta esses dias você cantando com ele, né? O quê? Com o paizão? Não! Ah, foi com o pai da Flor Morena Ah, foi o pai da Flor Morena O pai da Flor Morena Outra violeira maravilhosa também Que eu sou maior fã Meu pai não canta Ah, precisa que seu pai canta Não, nem meu pai nem minha mãe canta Que loucura Você é natural do Ipiranga, de São Paulo? Nasci no Ipiranga Eu fui virada em São Bernardo São Bernardo São Bernardo É tudo em casa Batateiro É, e participou muito dos clubes Os clubes do Cavaleiro de São Bernardo Aquelas colherias Rapaz do céu Eu comecei mesmo a carreira lá em São Bernardo Mesmo tinha uma sede lá na Pauliceia Sim Tinha uma sede na Pauliceia Que era o Vicentão Que apresentava Turma toda As comitivas Ganhei várias medalhas Quando eu era criança Só cantando modão Olha que história que tem Legal, né? É gostoso ter história e normal, né? Fiz muito circo também Caramba Isso o pessoal tá até cansado de saber já Mas eu fiz muito circo Acompanhei a Barbina no circo Ganhei Bicicreta do Bozo Ai, gente! Olha quanta história Vamos precisar de uns 5, 6 programas Que eu tô achando pra fazer uma história Fazia circo lá em Peruíbe e tal Não sei o que lá Os índios Vinha ver a Índia Porque eu era toda vestidinha de índiazinha Assim, sabe? Era um negócio meio diferenciado Ganhava colar, tacape Era um outro padrão, né? A música era outra vibe, né? Tudo vai se mudando, né? Mesmo quando tem essa maldadezinha Nas letras e tudo mais Era uma maldade gostosa Era uma coisa que você se sentia Ousando, mas ousando de um jeito charmoso O duplo sentido engraçado, né? Nunca caía o último véu, sabe? É, justamente Né? Ficava aquele mistério E nunca caía o último véu O último véu É Hoje perdeu um pouco a magia dessa história, sabe? Acho que ficou muito chulo Tá muito fácil, literalmente, as coisas, né? É Chacoalha daqui, chacoalha de lá Tá bom de cima Ô, mas tá ficando velho mesmo Sei lá, sabe? Às vezes eu evito contestar muito essas coisas assim Porque, uma, eu tô num ramo que trabalha com isso, né? Tô lá no Canta Comigo Vem toda hora as pessoas cantarem esse tipo de coisa Mas eu sou uma pessoa que eu sou criada na raiz mesmo, né? Mas não tem música ruim Tem música mal cantada, você concorda comigo? É, eu acho Como o Tião Carreiro falava, né? Falei assim Só tem dois estilos de música Boa e ruim Tem um cara chamado Bidezão na internet Não sei se você já viu Bidez Ele conseguiu pegar Manoel Gomes e transformar numa poesia É, né? É, o que eu falei Não existe música ruim Existe música mal cantada Não, eu já vi várias pessoas Inclusive até do jazz Fazendo músicas que são absurdamente assim Bregas e tal, não sei o que lá E fazendo de um jeito que fica incrível O mundo se renova Tem, de vez em quando a gente fala Como no Tá Chato Por exemplo, a Munas hoje Taria sido cancelado Trapalhões teria sido cancelado Não se pode fazer mais piada Então assim, é Mas assim, a gente continua seguindo Levando a nossa arte A nossa verdade O ganho vai parar E se tem uma pessoa que traz verdade no que toca e canta Essa chama Adriana Farias É Hoje com o dedo cortado Cortado Fala pra mim, conta isso Mostra o dedo Vai pro corte, hein? Cortou o dedo Esse dedo eu cortei Cortou o dedo meio Vai pro corte Mas não é É porque Eu tava Fui atacar de dona de casa hoje E meti a mão lá no negócio Da pia E a pia acho que não tá vedada lá embaixo Aquele aço da pia fez Flup Arrancou um bifinho assim, ó E agora eu ia pra tocar a viola desse jeito? Não dá, né? Mas eu tô aqui Eu sou guerreira Então vamos dar uma voltinha na viola? Vamos O que você quer? Vai lá, fala Você que manda Vamos mostrar pro pessoal Vamos lá Tião Tião Lorivaldo Santos Tião Vamos lá Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu desejo o aluguel Levanto de madrugada E pego o bingo de orvalho Choro a viola Não como gato por lepre Não compro cipó por laço Eu não durmo de botinha Não dou beijos Sem abraço Lá na mata Caprichei Meu amor Meus amigos Eu ajudo Inimigo Eu tenho dó Choro a viola Esse é melhor Esse é melhor do que aquele santo ford Que você tem Olha o que o cara faz Você não toma gato por lebre Olha aí agora O Bazote Você entendeu na hora que eu falei pra você Que o programa hoje era isso? Boa noite Boa noite Boa noite Bazote Pelo amor de Deus Rapaz Olha a cara do Adriano Cara de quem Cara de quem jantou na casa da mãe hoje Meu pai amado Olha Não inventaram essa tecnologia Nem inteligência artificial Vocês não estão sentindo Vocês não estão escutando o cheiro Vocês não estão escutando o cheiro Vocês não estão escutando o cheiro Ele judia Ele faz isso sabe como Até a domicília Ele vai na cara da pessoa Pra fazer churrasse O negócio é nove horas da noite A gente sai sete Não Seis horas da tarde Lá do interior Que eu tô morando agora Quase praticamente Sem janta Passando fome Aí eles vêm e jogam Uma tábua de carne dessa aqui Gente Aqui ó E detalhe Essa daqui é a luma frigorífica E você vai levar Olha aqui Pera um pouquinho Já vai levar Momento luma Aqui Momento luma aí Ainda vai levar o quidizinho pra casa Pode deixar no seu cantinho Não é ideia Já pagaram Tô indo embora Tá tudo certo Aliás Deixa um beijão pra loida Que fantástico A sua produção Atenção Teu escritório Todo mundo Todo mundo Por isso que né Você é uma artista completa É assim que a gente fala Tô gostando desse negócio De fazer podcast Gostando Ganhei uns 3kg de chocolate Então calma Mas pra fazer churrasco Precisa do carvão Carvão também você leva Que é ó aceso Carvão já tá aceso Teve bônus E ainda vai levar O vinhozinho da Mig7 É aquele que a gente tomou A gente já deu Acabou Esse aqui Ah então Vamos aqui Você vai tomar um licorzinho De jabuticaba Faz o seno pra fazer A barba, o cabelo e o bigode Lá que você falou Barba, o cabelo e o bigode É o kit É velva 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 É barba Como que é? Arco, tarto e verva O verva Aí eu tava explicando pra eles Que eles não lembram São meninos novos Meninos criados por vó São meninos novos Não sabem o que é verva Meninos criados por vó E eu vou acender Você sabe o que é verva? Deixa no comentário aí Exato Vamos ver se o povo sabe Até o final Ver se o povo sabe o que é verva Deixa no comentário Eu sei o que é verva Eu sei o que é verva Arco, tarco e verva O que é verva? Verva Falando em verva Aguenta Porque nós vamos comer Porque senão vai esfriar Ah, peraí Enquanto nós vamos comer aqui Vocês vão assistir O Três Coqueiros Pesqueiro e Lanchonete Em Itatiba Do meu amigo Paulo Moretti Que inclusive vai ter espaço Pra show e eventos lá E a Prefeitura de Itatiba Tá assistindo Meus amigos Secretários de Cultura Um dos maiores e melhores shows De música de verdade Uma cultura Um passeio Na moda de viola Vocês vão levar Essa minha amiga aí Tem aniversário da cidade Tem a festa Do figo e do teto Tudo acessa aí Tá bom? Partiu lá Tá bom? Estamos no Três Coqueiros Abre a porteira E deixa pular Daqui a pouco nós volta Vamos comer Hum Tchau 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 E aí rapaziada Chegando logo com o carro Segundo de proteção veicular Tudo tranquilo na estrada Sempre E a gente correndo trecho E tem pesqueiro novo No trecho Do Pesca Show Nem inaugurou Só em outubro desse ano Só pra vocês terem ideia Nós somos num vale Na cidade de Itatiba Aqui ficou Aqui ficou Três coqueiros Pesqueiro E lanchonete Um projeto Que já tem vindo aí Por volta de três A quatro anos Pra cá Sendo todo modelado De uma forma Pra que atenda Toda a galera da região Esse pesqueiro Ele tá sendo feito Minucioso Lago por lago Manejo de peixe Todo cuidado técnico Aqui a gente se encontra Em quatro lagos Lago principal Onde a gente está gravando Vai mostrar um pouquinho De atividade Nos dois lagos ali Totalmente esportivo O peixe não leva É só pesca e solta Pesca esportiva Nos dois lagos ali Que tem Você vai ver a atividade também Na parte de tilápias Tem pacus Tambacus De engorda Tem bagres Tudo naqueles laguinhos Aqui tem muitos exemplares Aqui você tem ideia Tem carpas Cabeçudas Capins Tem húngara Aí você tem Dourados Você tem matrinchã Tem pacu Patinga Você tem Tambacu Tambatinga É muito top Tem pintados aí também Vai ser uma pesca de inverno Não é fácil Tem que trocar os sistemas Iscas Vamos tentar buscar O melhor possível Para fazer acontecer Detalhe Nós viemos primeiro aqui Porque agora As gravações Até a abertura E inauguração em outubro Vai ser só reservada E fechada Então nós viemos aqui gravar Para mostrar toda a estrutura Porque a partir dos programas sequenciais A gente vai mostrar para vocês O rancho com churrasco Que tem reservado A lanchonete já está pronta Nós vamos mostrar também Um pouco da estrutura Eles estão construindo Toda a parte de cozinha industrial Dentro para isso Vai ser um lugar fantástico Um playground Um lugar para a família Esse é o Três Coqueiros Que pode ter certeza Pesqueira e lanchonete Aqui em Itatiba Esse cachorro está no mar Dá uma olhada Daquele lugar lindo Tchau 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 Música 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 Foi chique hein Música Obrigado irmão Ó o cara hein Esse é o cara que faz isso aqui Essa é a cachaça Que faz essas coisas maravilhosas Música Chama o homem aí Que o homem é bom ó Ainda mais agora aí Com essas febres de carrapata Não tem coisa melhor, defensa pro Olha ó Tomar todo o cuidado possível no meio do mato Top fora aqui né É o melhor do Brasil, não tem pra ninguém Junto com o dourado fish Tamo junto misturado né meu pai Aí é só alegria Aí ó Top né Esse é do bom Defensa pro tamo junto Música Hora da pesca, hora do show aí ó Direto dos três coqueiros Música 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 Boa! Perdão jamais! É hora da pesca, é hora do show! É hora do show! É hora da pesca, é hora do show! Olha a coloração linda desse peixe! Agora vamos de volta com o Mancha! De novo! E aí Mancha! Olha lá! É hora da pesca, é hora do show! Da sequência! Vem, vem! Acompanha ele! Vem, vem! Vem, vem! Peixe todo Bocavija aqui, rapaziada! Peixe novo! Dois anos e meio pra cá foi tudo manejado! Vem, pesqueiro no ano 3! Vocês se preparam, o cara é lindo! Cinematográfico! 3 coqueiros, pesqueiros e lanchonete! Guarda esse nome! Miguel, o que aconteceu aí? Você falou que afundou, mas não afundou? Não afundou! Tá tudo bem? É? O Big 7 se adverte! Pesca show! É! É top! É top! Meu parceiro Miguel sempre nas gravações aqui! Cachaçaria Big 7 com a gente hoje aí nessa resenha! Com a gente tem filha! Sempre! Tem filha! Tem filha? Filha ou filha? Tem filha! Não tem não! Miguel só sempre com a gente aqui! Top demais! É que eu comecei a ver as cenas da Big 7 aí todo mundo aí! Cachaçaria top! Dá graças! Obrigada! Na cidade de Itatiba, o pesqueiro e lanchonete Três Coqueiros, Paulo Bonetti, meu parceiro! Que top! É um lugar cinematográfico que você tem aqui! Isso aqui é um cantinho, é um quintal, né? É isso aí! E a ideia nossa desde o início sempre foi da maneira que você falou! É buscar um ambiente pra família, um ambiente diferenciado pra pessoa vir aqui passar um dia sossegado, sem confusão, sem tumulto! Se a gente quer fazer um negocinho fechado, com quantidade máxima de pescador, não deixar passar de uma certa quantidade, pro pessoal todo mundo ficar à vontade e se divertir! Então é o seguinte, por enquanto até a inauguração de outubro nós vamos estar fazendo um trabalho direcionado com grupos fechados! O pesqueiro inclusive ele vai ser aberto inicialmente de sexta, sábado e domingo praticamente em outubro! E durante a semana vai ser feito só como reservada, ok? A partir de outubro! Porém, daqui dessa época de junho e julho que nós estamos gravando, na época de inverno que saiu no peixe, um sol abençoado que nós pegamos, porém as madrugadas são frias, a estação vai mudando! Bem frio! Não é fácil, né? Você trabalhar com o peixe! E a gente está trabalhando dessa forma pra mostrar o melhor! Porque produtividade aqui, dedão jamais! Agora vamos lá pro nosso churrasquinho? Vamos lá! Bora lá! Obrigado pela receptividade e bora! Estica a linha e estica o garfo! Vamos pra lá! No Três Coqueiros, aqui em Pesqueiro e Lanchonete, tem um rancho só pra grupos, digitalmente reservados, que a gente está gravando esse tipo de coisa, pra você vir aqui a cumprir a chumar esquerda! E a gente, o garbom aceso é aquele churrasco de qualidade! Ninguém sabe o mundo é caboclinho que está ali, né? Os produtos estão numa frigorinha, tá tudo top! E cortar carne, tem que ser naquela que tava bonita, meu parceiro da Unidara, os Marquinhos, e nós vamos falar um pouquinho com essa galera aí pra vocês entenderem! Vamos pôr fogo na brasa! E essa aqui ó, caixa acendedora! Que top! Vamos lá! Acende as quatro partes da caixa, e é só guardar aqui ó, bem descentralizadinho! Carvão, caixa acendedora! Agora é só esperar, já vem o brinquete, a performance acesa, que top! Rapaziada, meu parceiro Marquinhos da Unidara, dá uma olhada aqui, trabalho fantástico, que essa aqui já está mais que usada já velho, porque eu vou falar um negócio pra você, é uma tábua artesanal, é um trabalho totalmente um padrão artesanal, ou seja, encomendada, com logomarca, do jeito que você quiser, times, logomarca, do jeito que você quiser, você vai e faz, ele vai lá e faz o projeto! Tamanho, personal, resina né inclusive? É, resinada! Toda resinada, nas cores, faz um padrão diferenciado pra você! Galera entrar lá no Instagram? Instagram, UD Dragon, só chamar lá que... Marquinhos vai lá fazer o design pra você da UD Dragon, top demais! Realizamos seus sonhos! Fazer um churrascão top, se liga! Música Fazendo uma resina, ó! Imagina você fazer um evento, reunir a galera, fazer todo mundo junto! Lanchinho na beira do loco, churrasquinho com a galera! Aqui no Três Coqueiras você faz! Bora pra cá! Música 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 É hora da pesca e hora do show! Música 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 Vicente. E nesses dias estavam os três ali, né? O bar final de semana que é um bar paraguaio, que faz comida paraguaia, que é um macarrão com frango deles, é uma delícia. Eu tô indo, pode dar endereço. Eles vão fazer a festa uma vez por mês, lá aparece, assim, Brasil Paraguai, né? Fizeram a primeira festa Brasil Paraguai. Que benção. Comigo, com o pessoal do sertanejo lá também. E me aparece o Los Castillos lá, né? Você imagina que coisa. E o Vicentão, ele tá se recuperando agora que ele rompeu um tendenzinho. Meu Deus. Sabe? Mas vai tocar pouquinho, né? Nossa senhora, gente, que loucura que aquilo. É um tocando violão. E o vocal quando eles abrem, velho. É uma coisa mais linda do mundo. Aquelas coisas que a gente tava acostumado a ver com o trio Iraquitano. É, trio Los Pantos. Os caras mandam muito. Vamos fazer uma viagem de viola? Vamos? Vamos mostrar um pouquinho dos estilos que a viola traz? Bom, a viola, ela, assim, a música sertaneja, e a gente tá falando disso justamente, né? As Guaranias, elas entraram no Brasil, que sem esse estilo, eu acho que praticamente não existiria nossas modas aí, não. Eu tenho um negócio assim. A moda Guarânia entrou no Brasil com Índia. Cascatinha, não foi assim. Eles que popularizaram nos rádios, né? Esse estilo. E aí o Zafortuna precisava de mais uma moda pra colocar do outro lado do disco. E aí ele me vem com o primeiro amor, né? Só duas músicas incríveis, maravilhosas. E tem a Índia, tem uma coisa muito legal, que na verdade, assim, não é uma música de viola, né, gente? Se a gente for falar da viola, a gente vai falar lá atrás mesmo, na catequisação, que a viola tem essa afinação, porque os caras estavam que nem eu. Tava com as mãos tudo durinhas, da roça e tudo mais. Aí o pessoal começou a fazer músicas com conotações religiosas. E pra facilitar a vida do caboclo, ele só ficava lá no ritminho. Né? Isso aqui. O que é? 25 de dezembro E os gritos eram, né, velho? Então é por isso que a viola tem essa coisa da afinação aberta mesmo. Aí a gente tá começando lá a história da viola. E aí veio a primeira gravação de uma moda de viola que o Cornélio Pires fez, que era um... Ah, esqueci o nome do rapaz agora, gente. Você sabe, isso aí é amnésia alcoólica. Não é amnésia alcoólica. É amnésia alcoólica. Eu sou o que tem que guardar mesmo. Porque eu não sou nenhum oráculo também, né, gente? Eu sou apaixonada por viola, mas eu não tenho os nomes, assim. Eu não guardo muito os nomes. O que a gente vai viver, né? Guarani. Então faz um pedacinho de Guarani. Guarani. Índia, seus cabelos nos ombros caíram Ai, ai, ele vem pra cor, né? Negros como as noites que não tem luar Seus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiguice Desse seu olhar Índia, alta, pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Será que o povo lá de casa já tá cantando? Uhum Índia, sanguíduo Canta fácil, né, Felipe? Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Essa eu cantei com o Léo, né? Você tava lá Que honra, cara Que honra fazer a segunda voz pra você E com o Christine Ralph também, lembra? Olha, eu vou falar um negócio pra você Você viu a reação do lado Viu o vídeo depois Mas você não viu os comentários de bastidor Não sabia, é, não tinha Naquela época tava sendo gravado o programa Você cantou Índia do lado O Léo do seu lado O Christine Ralph sentado O Zezé tocando base aqui E depois você terminou de cantar Que você saiu que você veio pra coxê Terminou alguma coisa E todo mundo falava Impressionante a voz dessa menina E a colocação Ela vai longe Senhoras e senhores Que legal Essa é a Adriana Farias Muito bom, muito bom Só uns 20 anos atrás Só uns pouquinho, né? Só uns pouquinho, né? Só uns pouquinho, né? Ah, e talvez assim, sabe, Lua? Acho que talvez assim A gente não tenha explodido Porque eu nunca tive empresário Pra falar a verdade E na verdade o sucesso seja É onde você vai Você move montanhas e pessoas Sabe esse povo Sabe esse povo que fala assim Nossa, chegou um cara E botou 3 milhões na minha carreira Eu nunca vi isso na vida Talvez por causa até do estilo Que eu sou apaixonada Sim Que a gente é um pouco mais É um pouco mais largado Teve a fase do grupo Da banda também Teve, teve Teve a fase do grupo A música tocou demais Aliás, todas as músicas tocaram ali Do que vocês gravaram Daquele símbolo, né? Seu DJ O que é? Countryzão, lembra? Ah, esqueci O seu DJ Repete essa música mais uma vez Pois ela fala De um cowboy apaixonado Assim como eu O meu solado Já está furado E o disco vai ganhar Já estou ajudada Com o meu grande amor Que foi um presente de Deus Vou dançar Arrasta a perna O sol Ai, ai, ai Vou sacro de vão Remexer, fazer coelha Deixa o suor rolar Vou dançar Arrasta a perna O sol Ai, ai, ai Vou sacro de vão Remexer, fazer coelha Vou querer Me apaixonar Olha, vou formar mais uma desse jeito Não vai ter jeito não Vou falar pra você E até hoje não pedem pra você? Pedem, pedem De vez em quando eu faço Quando pedem eu até faço no show Mas essa música aí Já já vão pedir pra regravar Isso Eu já pensei em regravar Essa música Mas ao mesmo tempo que eu fico assim Vou regravar Vou ficar retomando Essa coisa toda Então, mas Adriana, você sabe o que acontece? Não é nem questão de retomar Você fez estilos Você faz estilo Sabe por quê? Porque Bruna Viola veio vendo você Ela veio vendo toda a estrutura do que tinha de música sertaneja Mas você é referência E você viu Nalva Guiar Verdade Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Por que não regravar Nalva Guiar? Por que não regravar Adriana? Por que não, entendeu? Entendeu? É muito boa, né? É muito boa Nossa, aí a Nalva Guiaria cantava várias coisas dela Ô, douradinho Você sabe saco de meu coração Que mais? É Linda e elegante Não, essa não Essa daí é da outra Aguenta que nós vamos pro Goiás Agora a gente já volta Mas vamos comer, né? Vamos comer, né? Essa linguiça de pernil aí Com barbecue Essa aqui é de barbecue E a manta Essa manta de Cafta com queijo palho também Eu vou falar pra você Pra acabar com o Goiás Paraíso Verde Ó a Copa Livre de Goiás Ó a nossa resenha Ó os peixão Se liga A gente já volta Ó a Copa Livre de Goiás Se inscreva. 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 E aí. Se inscreva. 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 E aí. Meu Deus. DOFOI. REN эти инструменты. Olha aí rapaziada, pesca difícil hoje hein, ó, quem diria, foi só colocar a antena que acertamos a pesca, difícil, difícil, difícil hein, mas na antena deu resultado, acredita, paraíso verde, na antena hein, bora soltar né gente, tá bravo ainda. Baseada, que é pesca é show hein, bora, aí sim, revelação da gravação hoje aqui no Paraíso Verde, porque não só porque vai na fatorobulão da casa né, junto aqui com a gente, mas porque é um parceiro, o que é o troféu revelação, correu o trecho com a gente e alguns pesqueiros aqui juntos, veio para cá correndo, é parceria, é na mina da pesca com camisa do pesca show ainda, olha aí, esse é meu parceiro Vitão, ele é Tatá, Top demais, obrigado aos amigos de Brasília, na verdade piauiense, a gente mora em Brasília, somos de Brasília, na verdade meu pai é do Piauí, mas nós somos brasiliense. Eu sou brasiliense, cara, obrigado pela força, sem palavras, legal demais ter vocês no trecho quando a gente vem para cá, casal querido de amigos e aí o troféu revelação. Aí a Imper Expo fez especialmente o Champions de volta nessa expedição que eu estou fazendo no Goiás e o Paraíso Verde sempre é isso né velho, é aquela dificuldade, faz parte, mas dedão jamais e sempre sai as naves, você viu no programa. Galera, hoje eu vim cobrir o domingo de funcionamento do Paraíso Verde, você viu que tem de coisas, de lazer, é um clube de pesca, então você vem para cá com a família, um lugar fantástico, um peixe grande, é aquele da foto. É ou não é? Aqui é só saio gigante. É aí sim, tamo junto e misturado, partiu agora para o podcast, né irmão, correu o trecho, a expedição continua. Isso aí, pescar show aí na mina da pesca, tamo junto. Valeu, era da pesca, era do show. Valeu, obrigado gente. Você viu o que é o Goiás aí né meu companheiro, você viu aí o Paraíso Verde, é viola, é outra coisa, quando eu vou para Goiás eu faço uma bagunça dele, e Goiás é um dos berços da viola, é discutível. É com certeza, muita coisa. Nós temos muita gente boa lá, e você sabe que eu vejo a rapaziada tocando viola no Goiás, você para no boteco, o cara lá tá novão, tocando uma viola eu fico olhando e falei, Como é que começou a falar? Ah, meu pai me deu a viola e comecei a cantar. Parece que é uma coisa de Deus tocar viola, né? Porque temos os métodos, temos os estudos, mas viola é uma coisa a parte. Eu nunca peguei o método para aprender, você acredita? É. Eu sou autodidata, não façam isso em casa. Eu sou autodidata, o certo é você. Hoje temos muito material, mas na época que eu comecei não tinha material nenhum, não tinha nem professor, para falar a verdade. Um cara que me inspirou muito foi o Vinini, que inclusive a gente vai fazer um show agora no Sesc Belenzinho dia 6, a gente vai fazer um show juntos, eles vão me botar numa baita de uma roubada, vão lá para vocês verem eu pagar um batamico. Porque eles são moda rock também, né? Ele tem essa inspiração do rock and roll junto com a viola. Mas ele sabe tudo que você pode imaginar, ele conviveu com índio, cachoeira... É no Sesc Bertioga? Não, esse vai ser dia 6... 6 de agosto. Ah, vai ser dia 6 de agosto no Sesc Belenzinho. Belenzinho. É, isso vai ser... Porque sexta-feira agora eu estou no Sesc Bertioga. Sexta-gora, olha a galera de Bertioga aí, ó. Aí o outro que você também já decorou, né? Já. Tremembé. Tremembé, onde era o outro? Tremembé e você vai estar em... Iguape. Depois da Covid, minha vida não é mais... Iguape. É. Não, então, é sexta-feira Bertioga, dia 29, Tremembé e dia 31 eu vou estar em Iguape. Iguape. É, eu decorei... É, é isso aí. Ô, Lloyd, eu decorei mais que ela, véi. A agenda dela. E semana que vem tem mais coisa também. Mas dia 6 eu vou estar aqui em São Paulo, no Sesc Belenzinho, junto com o Ricardo Vinídeo e no Moda Rock. Gente, vocês têm que ir. É muito bom. E a mulher sabe fazer rock na viola. E sabe fazer rock na viola, hein? Não, não sei não. É, é, é que... Não. A galera atrás aqui fica doida, né? Lédia de purple, é tudo que eu faço. E é gostoso misturar esse som, né? É, não, porque combina, sabia? E o Hudson traz muito isso em show também, nessa pegada. Mas ele traz tudo doce, né? Ele já é da pesada merda. Ele é do Pantera pra cima. É outras coisas, assim, bem legais também. E a gente gosta de trazer um pouco disso tudo, porque, assim, o Tião, ele teve uma coisa muito interessante, né? Teve a viola antes e a viola depois do Tião, né? Dessa coisa de usar o pedal. Esse cara explorou o pedal do jeito que dava, né? A gente fala, né? Aí ele faz. Mais rock and roll que isso, meu filho, não sei. Tiãozão, né? Esse é rock and roll, né? Esse é rock and roll. O rock and roll vem do Vinini. Porque, na época, eu tava aprendendo essa história toda, assim, ele é o digníssimo rock and roll. Ricardo Vinini. Eles fazem rock and roll da pesada mesmo na viola. Então a gente usava bastante isso também na época da Barra da Saia, né? Pra dar aquela pesada. E os projetos aí de Adriana Farias? Como é que estão os projetos? Estou lá no Canta Comigo como jurada, né? Lá, jurada raiz. Até hoje eu toquei berrante lá. Jurada raiz. Jurada raiz. E também tem os meus projetos aí. A gente tá fazendo bastante show por todas as cidades. Até eu falo, assim, pro prefeitão da cidade, centros culturais, essa coisa toda, assim. É muito interessante levar um show como o nosso. Por quê? É um show que agrega toda a família. Você conta uma história, né? Sim. Do que é. De todas as músicas. Sim. É um passeio à música sertaneja, de verdade. E assim, todo mundo fala, ah, mas nossa, música sertaneja. Só que a gente coloca um molho nessa música sertaneja aí e a gente não deixa a peteca cair em momento algum do show. É tudo muito bem pensado, tem modas incríveis e lindas, antigas. Então, assim, pode ir assistir que você tem certeza que vocês vão amar. Tanto que o Sesc leva a gente, o Sesc Bertioga, a gente é sócio lá. E você, eu chamo a minha câmera aqui, Jota. Meus amigos prefeitos, secretários de cultura, meus parceiros de clubes e todo o Brasil. Nós estamos falando de uma artista completa, porque não é só a música, é a comunicação, é o lado do humor, é uma pessoa que vive fazendo o que gosta. Então, você imagina levar um showsaço desse? E é um show com banda, um show acústico também dá pra ser feito, projeto de acordo com o tamanho da tua estrutura, do teu investimento dá, o escritório tá aqui, o contato, pode levar a Adriana Farias pra todo o Brasil, troca a câmera por mim aqui, porque essa mulher vai fazer um show memorável. E pode ter certeza que é o que acontece, que os meus amigos falam, prefeitos, né, falam que vira e mexe, você tá voltando nas Cessas Calendárias justamente, porque a galera pede, né, na cidade. A galera pede. Isso é gostoso, né, nesses anos de carreira, né. É, paraibuna, por exemplo, os meninos falam assim pra mim, gente, não vai dar pra levar você esse ano. O povo vai achar que a gente tem algum conluio aí, porque senão não vai ter jeito, porque eu já fui tanto na festa, tanto, tanto, tanto. Aí eu não fui esse ano, porque também tinha um outro show, já tinha marcado um outro show. Acabei não indo esse ano. Pra quê? Arrumaram uma briga lá. Por que que eu não fui? Agora é só brincadeira. Ano que vem, então, ela já vai estar na festa. Ano que vem vai ter que estar, não tem jeito. Vai estar na festa e não vai ter tempo ruim. Mas o caboclo já tá chegando com carne de novo. Você tá de novo, não, não, não. Vou sair daqui enrolando. Vocês estavam falando de festa? Ai, meu Deus. Olha essa. Vou fazer uma moda de pescador. Olha essa linguiça com queijinho esticado. Queijinho esticado. Delícia, papai. Ai, não dá. Bora, moda de pescador. Vamos ver. Deixa eu ver. Não vou conseguir fazer com o dedo. É. Papai, pra quem viu agora, amanhã tá com o dedo coitado, tocando viola. Mandei fazer uma canota, fundo preto e barra clara. Dois remos de Guarantã e um varejão de Guaissara. Ai, ai. Apoito pés a uma roupa, jogo na qual morte para. Tem uma trela de cachorro, um arengo e a caissara. A sua especialidade, ele corre anta e capivara. Ai, ai. Solta os cachorros no rastro. Vai rebentando taquara. É, moda. É, boa demais. Ia chegar com o pescador, mas tá bom. Rapaz, imagina se esse dedo aí não tivesse cortado, hein? Eu vou mandar um abraço aqui pro teu maior fã que tá aqui. O Zap, palhaço Zap. O Zap, tudo bem? É o famoso nininho, o Rael. Ele é um querido, ele é um querido. Ele tá aqui escrevendo, ele falou, detalhe, de dedo cortado. Ele já rachou, ele falou, se dedo cortado tá assim, né? Mandar um abraço pro pessoal do Sul. Alô, galera do Rio Grande do Sul. Obrigado aí, o carinho e a audiência. Meu parceiro cantor, o Vitor Augusto, também tá aí junto com a gente, curtindo a gente. Obrigado, meu amigo Fausto, que eu já falei do México. Um abraço pra vocês. Pessoal, o Paulão, a galera de Itatiba, um abraço pra vocês. E toda essa turma que deixa os recados pra gente aqui, né, Basote? E, sabadão, agora tem um evento top. Vou pedir licença um minutinho. Não, fala aí, fala aí. Se vocês gostam de churrasco mesmo, de verdade. Os últimos convites. Os últimos convites. Os últimos mesmo, é de verdade. É. São apenas... Fala, 30. 30 convites, São Paulo. Tem só 30. Open Bar e Open Food. Vai ter Costela, Fogo de Chão, Comida Campeira. Open Bar, Open Food, Espaço Kids, em Santo André. Tem meu link aí, Jota. Já chama o Basote no Instagram. Agora. Agora, vou dar todas as informações. E é o seguinte, quem for seguidor vai ter desconto. Nossa, sério mesmo? Vai. Ah, meu Deus do céu. Quem chamar o Basote agora, tiver seguidor vai ter desconto no convite. Vai mesmo. No par de ingresso. O Basote vai dar aquele baita desconto pra vocês aqui, ó. Que é seguidor do Pesca Show. Só pra vocês que são seguidores do Pesca Show. Chama lá no Instagram dele agora. Pode falar. O Luciano falou que você vai dar desconto. Então vai dar. Bora. Vixe, quem manda, sim. É. Tchau. Convidei meus companheiros pra ir pescar na lagoa. Levemos a rede de lanço. Ai, ai, ai. Vamos pescar de calor. Eu quero agradecer. Você é muito rápido, né, meu trem aqui, velho? Mas é bom, né? Gostou do programa? Ai, gostei. Chama de novo. Também se você não gostar, você gostou da comida e da boa. Próxima vez eu venho uma semana sem comer. Você jantar e traz a Loida que nós faz um churrasco pegando pra ela também. Fechou, fechou. Combinadíssimo. Deixar um beijão pra Loida, o carinho. Obrigado a isso, assessora e toda a galera que tá junto na sua equipe. Posso chamar? Aqui nós falamos abobrinha e assa também abobrinha. É. Eu gosto também de churrasco vegano, acho uma delícia. Maravilhoso, é muito bom. Abobrinha é bom demais. Gosto quando a pessoa pendura tudo no esteio, assim, ó. Ele faz o varal de legumes. Varal de legumes. Vai ter varal de legumes, né? É maravilhoso. Lá no evento ele faz o varal de legumes. Ai, que delícia. Aquela berinjela bem tostadinha, assim, faz aquele creminho, né? Meu pai amado, hein? Fica bom, fica bom também. Ó, e já vou avisando o pessoal de casa, ó. Entra lá no Instagram, meu povo. Adriana Farias Oficial. Pra você também que tá aí na sua cidade. Quer levar um show bacana. Fala lá, prefeitão. Fala lá com o povo lá pra gente ir tocar na sua cidade, né? Vender esse peixe aí. Classear. Pesca show, assina embaixo. E nós vamos fazer muita parceria, se Deus quiser, nos grandes eventos aí pra frente. Sucesso cada vez mais. E berrante, ela tá tocando berrante. Ela tá tocando berrante. Hoje eu não trouxe o berrante de vida. Mas manda no berrante, hein? Vem. Sucesso cada vez mais. Obrigado por esse carisma, simpatia. E essa personalidade de viola sua é indiscutível, velho. É toque, mano. Da próxima vez eu vencei o dedo. Não, não vencei o dedo. Vencei o corte no dedo. Vencei o corte no dedo. É, no dedo. Tá bom. Gente, vocês não viram? Tá feio, viu? Tá brabo mesmo. Abriu um dedo. Um taio. Um dedo. Abriu um taio? Um taio. Abriu um taio em dedo. Um taio. Então semana que vem a gente volta com o Pesca Show aí. Tchau, obrigado. Muito obrigado, só 9 horas. Mas por que você tá vermelho? Mas você tá com o nariz de rena? Jota, ele tomou uns coiaque, ele tá com o nariz vermelho. Olha só que bonitinho, ó. Ó, vermelhinho. Já pega aí, né? Ah, cara, que bonitinho. Aprendi. Faz parte, né? Vamos lá. Não, não, não.